Fala pessoal, hoje infelizmente trago uma péssima notícia aqui pra vocês eu acabei de conversar com um dos donos da Fire Eagle acho que todos vocês estão sabendo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul diversas chuvas, alagamentos assim, que a gente que não está no sul acho que não tem muita noção da gravidade, do quão feia a coisa está lá eu estou aqui em Goiás e eu já vi na internet, vi em notícias mas pessoal, é difícil quando a gente vê os relatos das pessoas que estão lá vivendo isso, é muito triste e infelizmente aconteceu um desastre ali na Fire Eagle graças a Deus está todo mundo bem, a saúde, a vida de todo mundo está bem mas a gente sabe que estamos num momento tão complicado, mas tão difícil por conta de tanta restrição, tanta lei mal feita, tanta perseguição está tendo por conta de rixa política e aí acontece um desastre desse que acaba que pega praticamente todo o maquinário da Fire Eagle está inundada a fábrica em mais de 2 metros de altura pessoal a água sim, pegou mais de 170 maquinários lá parece que a parte eletrônica foi tudo para o espaço as pessoas que pegaram e já reservaram ali os Fire Eagle para quem não conhece a fábrica, a fábrica ali de armas lembrando o YouTube aqui, todos os equipamentos que eu vou mostrar está 100% original, inclusive se eu for um pouco carregador aqui é de 20 de capacidade, viu? que o YouTube tem essas regrinhas enjoadas eles conseguiram salvar o estoque todo o estoque que eles tinham, estava em cofre, tudo conseguiam salvar então quem tinha reservado, não tem problema, vai conseguir receber agora, para sair novas produções, eles estão estimando 6 meses e o pior nem é isso pessoal o que eles mais estão abalados é a questão dos funcionários deles teve muito funcionário lá pessoal, que está só com a camiseta, cueca e a bermuda nem o chinelo tem mais, porque perdeu, perdeu sua casa, perdeu todos os seus bens perdeu o carro, perdeu tudo que tinha na vida dele tudo que ele batalhou para conquistar foi perdido por causa dessa enchente alguns até sugeriram correr para a fábrica, tirar a parte eletrônica dos maquinários para tentar salvar, minimizar o prejuízo mas eles optaram por não fazer isso e não colocar ninguém em risco então eles preferiam tomar o prejuízo financeiro do que arriscar qualquer pessoa uma atitude assim, bem honrosa né pessoal já vem passando por diversas dificuldades por conta dessas regras que estão aí e mesmo assim é um pessoal muito guerreiro fora isso também os projetos que eles têm, tudo que eles estavam preparando ali para as curtas vocês queriam muito pistolas em striker, 1911 bifilar, revólver mais opções né pessoal, não só na plataforma AR estavam preparando tudo isso e agora vão ter que se reerguer, se reconstruir Bom dia pessoal, estamos aqui na entrada da empresa para tentar ver o que é possível fazer após essa enchente realmente está muito difícil mas não podemos perder a nossa fé é muito importante que todos saibam o quanto foi difícil trabalharmos esses 35 anos para construir esta empresa com a ajuda de todos os colaboradores mas o mais importante é sabermos que acima de nós temos Deus que sabe o que faz e vamos pedir a ele mais força mais energia para darmos a volta vamos rezar por aquelas famílias que que não conseguiram salvar seus animais não conseguiram recuperar seus bens materiais alguns infelizmente perderam seus familiares amigos nós podemos dizer que somos abençoados porque estamos vivos com saúde e para reconstruir e apesar de toda a dificuldade a gente sabe e que vamos conseguir porque Deus não nos abandona e ele está conosco e vamos continuar acreditando porque não podemos perder a nossa fé jamais vamos continuar a nossa luta o mais triste pessoal é a quantidade de famílias ali que perderam tudo a gente eu estou comentando aqui a questão da fábrica porque o canal ele é sobre armas de fogo eu não venho aqui dar notícias sobre tal coisa nem vim aqui falar sobre política vocês sabem quem acompanha muito bem sabe que aqui o canal é totalmente específico mas é triste pessoal ver uma empresa que se esforçou tanto tanto passou tanta barreira tanta dificuldade para conseguir lançar para conseguir ter a documentação ter tudo disponível ali para as pessoas por que que eu estou comentando isso aqui com vocês na verdade o vídeo ontem era para vir aqui chegar fazer umas análises desses equipamentos e soltar umas notícias boas mas infelizmente aconteceu esse desastre lá a água inundou tudo a fábrica e a previsão que eles estão tendo agora para novas produções seis meses eu inclusive pessoal eu tenho mais um espaço ali no manejo no acervo de caçador eu ainda estou me decidindo qual das Fire Eagle eu vou pegar para mim e mesmo sabendo que vai demorar eu já vou fazer uma reserva o quanto antes com eles assim que eu decidi qual modelo eu vou escolher porque essa é uma das formas que eu consigo fazer não só avisar vocês o que está acontecendo mas eu também consigo ajudá-los dessa forma também sendo um cliente e se você que está me assistindo se já encomendou um o seu já se já está produzido é só esperar chegar não tem problema que salvaram todo o estoque agora se você já estava querendo encomendar um vai demorar infelizmente eu espero que as pessoas que já tem essas encomendas não abram mão agora ainda mais agora inclusive o pessoal do Armstore o Gleison o Iago eles tem um clube de tiro lá no Rio Grande do Sul eu não sei se o clube deles foi afetado muito afetado não sei como está depois vou até conversar com eles mas eles iniciaram uma campanha muito interessante para arrecadação de roupas cobertores porque o pessoal lá do Rio Grande do Sul foi afetado realmente eles perderam tudo e quem tiver roupas ou cobertores ou qualquer coisa do tipo eu vou deixar abaixo no comentário fixado para vocês estarem podendo ajudar para um monte de gente que perdeu tudo está literalmente com a roupa do corpo ali o clube Armstore ele está sendo um ponto ali de coleta para estar levando em relação a fábrica eu conversei com eles sobre eles estarem fechando as portas não eles não querem fechar as portas é um pessoal que já está acostumado com dificuldade não esse tipo de dificuldade né mas já estão com couro grosso ali de tanto apanhar de todo lado e vão seguir firme vão seguir firme e eu acho que eles podem no mínimo contar com a ajuda nossa compartilhe esse vídeo com seus amigos para as pessoas estarem entendendo o que está acontecendo lá o joinha pessoal ele ajuda a impulsionar o vídeo para mais inscritos eu vou estar gravando também análise com algumas novidades aí para vocês assim que der eu já trago novos vídeos aqui sobre os equipamentos muito obrigado por ter assistido e força aí para o pessoal do Rio Grande do Sul que Deus os abençoe até a próxima